Vamos passar agora a palavra para a Andréia Salles. A Andréia, ela é coordenadora do Movimento Brasil Sem Drogas. Ela faz um trabalho assistencial lindíssimo aqui em Brasília, com pessoas que têm problemas de vício. Ela é uma ativista dessa casa, se sinta muito bem-vinda, Andréia, sempre aqui no Senado Federal, porque você é uma pessoa de bem, que levanta as pautas importantes do Cristo, conversa com os parlamentares, articula a sociedade, para que não se legalize aborto, para que não se legalize a droga da maconha, para que não se legalize a jogatina, que é a grande ameaça da próxima semana, e tantas outras situações que a gente tem aqui do, muitas vezes, o dinheiro, o poder do lobby, querendo se preponderar em cima do bem das famílias, da vida saudável que a gente precisa resguardar no coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, uma das grandes ativistas, mulher de coragem, que faz esse trabalho aqui nos batidores, é a Andréia Salles, que é um admirador especial também do nosso querido Chico, e vai ter 10 minutos para a sua palestra. Muito obrigado, Andréia. Quem não conhece o senador Girão, ele é exagerado, tá? Eu agradeço a todos, em nome do senador Eduardo Girão, e eu agradeço mais ainda aos palestrantes que vieram antes de mim, porque eles me deram a tranquilidade de falar o que eu preciso falar aqui, porque eu vim convocar os espíritas para o campo de batalha. Existe hoje, no Congresso Nacional, um projeto de lei para a legalização da maconha. O projeto é o 399. Eu luto contra ele desde 2017. Eu não achava que ele fosse tomar o tamanho que ele tomou, e hoje a gente está correndo esse risco. E aí, o que, em muitos momentos, doeu o meu coração, foi que no meu trabalho de formiguinha, de convencimento, eu encontrei espíritas no meio do caminho a favor da legalização. E todas as vezes que eu encontrei com esses espíritas, eu trouxe uma psicografia de Chico Xavier para reverter essa pessoa. E eu trouxe aqui essa psicografia de Chico Xavier. São palavras de Emmanuel. O livro é Caminhos de Volta. E o tema, ou melhor, o nome do capítulo é Apoio no Lar. E eu vou ler aqui, porque essa batalha que a gente está travando, eu já ouvi da espiritualidade, que lá em cima está bem mais difícil que aqui. E olha, aqui embaixo está bem difícil. Então, eu vou ler para vocês essa psicografia do Chico, que é meu mantra quando eu preciso chamar os espíritas à responsabilidade. Vamos lá. Falando sobre dependência química e uso de drogas, tá? Este é o quadro que se nos oferece hoje na Terra, quase como sendo catástrofe mundial, nos dois lados da vida humana. todos sabemos disso e todos estamos procurando os melhores meios de erradicar esta calamidade. Preceitos de justiça que controlem com segurança o fornecimento de psicotrópicos. é a primeira lição. A segunda, apelos à medicina para que se lhe dificulte a indicação. Terceira lição, e a mais importante de todas, porque o PL 399, ele legaliza o plantio de cannabis sativa em larga escala, em larga escala em todo o Brasil. E aí eu vou fazer um parêntese. Hoje existem 14 mil famílias usando cannabidiol. Para abastecer 14 mil famílias, é necessário de 1.100 metros quadrados de plantio da cannabis. Para que legalizar plantio em larga escala em todo o Brasil? Se não for para comercializar e vender isso. E ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro na dor do dependente químico. E aí eu vou ler a parte que é a que eu mais me agarro quando eu estou conversando com os espíritas. Combate as plantações de vegetais determinados quando essas plantações lhes facultem a origem. Infelizmente, a cannabis é uma planta que faculta a origem de uma droga, que é o THC. Eu não estou falando de cannabidiol, gente. Vamos separar o discurso aqui. Estou falando de THC. Estou falando de maconha. Remédio é remédio. A outra lição. Ou restrições legais ao fabrico de semelhantes agentes para que lhes se reduzam à facilidade de acesso. Então, o que o Emmanuel diz aqui é que a gente precisa, nós espíritas, lutarmos para diminuir a facilidade de acesso. Diminuir a facilidade de acesso não é restringir medicamento para quem precisa de medicamento. E às vezes me entristece precisar falar isso para os espíritas. Então eu vou aproveitar esse momento aqui para convocar os espíritas para esse campo de batalha. E esse campo de batalha é o campo de batalha do amor. Porque precisa-se ter amor a quem precisa do remédio. E para isso tem outros projetos de lei nessa casa. Tem o PL 5158, que é do senador Eduardo Gerão, que garante cannabidiol para as famílias que precisam de graça no SUS. Por que esse projeto de lei não anda? Porque esse projeto de lei não gera lucro exorbitante. O 399, plantia em larga escala, é perigoso. Quem precisa de remédio, precisa tê-lo no SUS gratuitamente. Mas não precisa plantar no Brasil em larga escala. E aí, eu quero terminar com a frase final, que é uma frase de amor a quem precisa de ajuda por causa da dependência química. que Emmanuel fala aqui. Apoio no lar aos corações fatigados ante as provas e desafios do cotidiano. O dependente químico é nada menos que um coração fatigado pelas lutas do cotidiano. obrigada. Muitíssimo obrigado, André. Olha, eu tenho que agradecer aqui publicamente a Federação Espírita Brasileira, que está aqui representada pela nossa querida Marta, porque nessas causas, que são causas extremamente humanas, aborto, o jogo de azar, que é essa grande ameaça agora, vocês fizeram uma nota técnica de muita coragem com embasamento, mostrando um posicionamento. A gente precisa muito hoje na sociedade de posicionamento. Eu não tenho dúvida, André, que a gente, levando à Federação Espírita, também essa questão do plantio da maconha no Brasil, que o lobby está atuando de forma sorrateira, realmente, isso é verdade, e a qualquer momento pode entrar em votação, que a Federação Espírita também se posicione. Tem uma frase que muito me estimulou a entrar na política. Na verdade, não é uma frase, é uma pergunta do livro dos Espíritos, se eu não me engano, a 942. E diz assim, para agradar a Deus, mais ou menos assim, me perdoem, para agradar a Deus, basta não fazer o mal? A resposta é de forma objetiva dos Espíritos. Não. Nós devemos fazer o bem no limite de nossas forças, para que não sejamos responsáveis pelo mal, decorrente do bem que a gente podia ter feito e a gente não fez. Então, isso é uma filosofia muito forte que a gente está aqui para evoluir, para perdoar, para amar e para ajudar a construir uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais amorosa, mais saudável para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, a união, eu vou deixar isso muito claro aqui, essa sessão não tem o objetivo nenhum, absolutamente, de querer doutrinar ninguém. Essa sessão tem o objetivo de levar um conhecimento que conforta corações, que leva alento para as pessoas, esperança na referência a partir de um grande homem, de um grande brasileiro, com uma folha de serviços prestados para a nação fantástica, para a caridade, para o amor, que é Francisco Cândido Xavier. e graças hoje aos católicos, aos evangélicos, aos espíritas e outras denominações religiosas que se juntam, se unem para enfrentar aqui nessa casa legislativa avanços de projetos que vão atrasar a evolução do nosso país, que vão fazer famílias sofrerem, pessoas se perderem. Graças a essa união é que hoje o aborto não é legalizado no Brasil, que a maconha não é legalizada no Brasil, que o jogo de azar não é legalizado no Brasil, enquanto em muitos países essa cultura da morte já chegou. Então vamos continuar vigilantes, atuando, como diz a questão 942, no limite de nossas forças, fazendo a nossa parte, que Deus faz a dele. Nós somos instrumentos, não é Haroldo? Imperfeitos, limitadíssimos, mas que podemos fazer a diferença nesse país maravilhoso que é o Brasil.